Olá! Salve, salve, comandante! Eu sou o Tio D'Arrty! Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindo ao nosso canal de World of Tanks Blitz. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu fico muito feliz. Vamos lá! Gente, vamos conversar sobre este tanquezinho que, assim, ilude, porque quando você vê no campo de batalha, você fala Nossa, tio! Isso deve ser o maravilha, o The Best, o The Motherfucker Amazing Tank. Não, não é! O Leopard Tier 5. Gente, este tanquezinho aqui exige toda a sua habilidade em tanques leves possível de você adquirir no game. Por quê? Vamos pelo começo desta maravilhazinha assim, né? Quando você comprar o meninão, né? Ele vai estar desta forma, beleza? Aí você fala, tio! O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho um XP livre e tudo mais? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o canhãozinho para aumentar a taxa de disparo e um pouquinho de dano, certo? Depois disso, você finaliza com o canhão, com o motor, motor e finaliza com a esteira, beleza? Qual que é o bacana deste tanque? Velocidade e rotação dele. Excelente! Excelente! É um tanque leve, então ele tem que ser rápido mesmo. E ele, do Tier 5, é um dos mais rápidos que tem. Qual que é a grande furada dele? Primeiro, a blindagem dele é pouquíssima. É pouquíssima, tá? É pouquíssima. A pen dele é 84, pouquíssima também, certo? E a taxa de disparo dele, que você fala ali, ó, 63.7 é bom. Não, não é, meu amigo, porque você vai ter 3 disparos. Cada disparo vai soltar 12 tiros, certo? Você tira, em média, de 90 a 130 de dano para cada disparo. Média, tá bom? Uma média só, tá? Por quê? Porque o disparo dele não é muito preciso. Então, todos os tiros que você der, dificilmente irão no mesmo lugar. Porque a pen dele é muito ruim, a penetração, então, provavelmente, você vai acertar a blindagem também, certo? O bacana dele, velocidade e rotação. O que vai te deixar na mão? Penetração, blindagem. O dano também, se você aceitar todos os tiros, você vai dar 300 total de danos, uns 300, 350, beleza? Então, como é que a gente joga com essa maravilha? A gente escauta? Dá pra escautar, mas você não vai poder mostrar o seu menino, porque vai todo mundo que desceu o cacete nele, tá? Dá pra fazer side scrapping? Não! Dá pra atirar e se esconder? Dá! Essa é a mais efetiva, tá bom? Dá pra camperar? Meu amigo, você tá de tanque leve, não vai camperar. Dá suporte pro time. Qual que é a melhor coisa desse tanque? Você vai jogar da seguinte forma, você não vai bater de frente com os outros, tá? Você vai tentar atirar sempre nas laterais e na traseira dos tanques. Laterais e traseira, laterais e traseira. Então, por exemplo, você viu no campo de batalha um tanque inimigo, certo? Ele não está mirando em você. Você vai chegar pelo flanco dele, tentar atirar nas laterais, ou vai tentar dar a volta nele e atirar na traseira. Esse é o melhor jeito de você jogar de Leopard, certo? É o melhor jeito. Lembrando que camuflagem consumíveis, provisão, quantidade de munição e equipamento, fica de acordo com a sua preferência, certo? Vamos dar uma olhadinha no replay pra gente qualificar isso que a gente falou. Olha lá, Leopard, eu sou o segundo, tá? De acordo com o rank Wargame pra essa partida, eu sou o segundo melhor. Não quer dizer que eu vou fazer uma boa partida, certo? Então, como eu fiz? Olha só, do jeitinho que eu falei. Não tinha visto ninguém, não vou ruxar sozinho, lembre-se dos mandamentos, não ruxa sozinho de tanque leve. Então, eu vou encontrar uma moita aqui, bacaninha, e vou esperar alguém dar a cara. Por quê? Porque o tanque inimigo dele vai vir e, fatalmente, eu vou escaltar ele. Olha lá, ó. Escaltei. Olha o que eu falei pra você. Nem todos os disparos eu acertei ele. Alguns deram um ricochete. Mas foi o suficiente pra eu tirar 193 de HP do Panzerzinho que tá ali, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu já escaltei ele, eu sei que ele tá ali, não adianta eu sair daqui porque ele já pode ter dado a volta. Como eu vi que o time inimigo tá avançando, escaltou ele lá, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou tentar pegar ele pela lateral dele. Já vi que tem um Panzer ali, ó. Só que ele não consegue me pegar lá de cima. Então, eu vou pela lateral. Na lateral e traseira eu consigo dar dano. Viu só? Manha de olhar com ele é você tentar chegar pelos flancos ou pela traseira. Certo? 10 segundos de reload tá bom. Tá bom, beleza? Ó. 287 de dano. Dei a volta, cheguei pela traseira dele. Fiz a minha parte. Beleza? Vamos lá. Não vou bater de frente com aquele BDR que tá à direita. Não dá. Não bate de frente com esse tanque, tá? Não vai linha de frente. Não fica de frente pro inimigo, tá? A gente vai ver o porquê. Ó. Dei a volta no inimigo novamente. Pela traseira. 313 de dano, ó. Todos os meus disparos entraram lá no Matilda. Vamos lá. Vamos finalizar o Matilda. Ele tá de costas? Vamos ver, ó. Ele tá de costas? Tá de costas. Viu? Nem todos os disparos acertaram. Os disparos não são todos no mesmo lugar. Existe a dispersão. Tá? Vou continuar dando a volta. Não adianta eu querer bater com o Heavy com o BDR de frente. Achei um Wolverine aqui. Olha só que bonitinho. Ele dormiu. Até dei uma esperada. Fiquei esperando aqui, ó. Ele tá dormindo. Vamos acordar esse Wolverine. Acordou? Não. Dormiu. Olha lá. Tá comemorando o ano novo até hoje. Olha só que bonito. Olha lá. Então tá bom. Feliz ano novo pra você. Olha lá. O Heavy veio pra cima, ó. Pra se desvencilhar dele, vou tentar dar a volta nele, ó. Que ele é mais... Ele é mais lento. Só que eu apendo ele, ó. Eu não consigo acertar em nenhum lugar do Heavy vendo ele de frente. Não dá. Então eu vou tomar na rabiola, ó. Tomei um na rabiola. Vamos tentar dar a volta nele de novo. Não dá pra fazer o Círculo da Morte ali porque eu não tenho muito espaço. Olha lá. Olha lá como eu não faço pen em nenhum lugar dele, ó. Mas tio, e se eu levar munição premium? Talvez você faça. Mas aí tá complicado, né? Eu não tô querendo gastar uma grana, não. Aí eu tentei chegar pela traseira, mas ainda bem que meu amiguinho foi lá e finalizou. Por quê? Porque eu não tenho quase pen nenhuma. Então é por isso que você sempre tem que ir pelas laterais, pelos flancos, e tentar pegar o pessoal de lado ou pela traseira. Preferencialmente pela traseira. Porque tem alguns tanques que as laterais têm blindagem. Certo? Equipe. Foi o que mais deu dano. Deitei quatro meninões lá. Certo? Dezessete mil de crédito, mil quatrocentos e nove de dano, suficiente pra ganhar uma medalhinha de Top Gun. Certo? Este é o Leopard Tier 5 Lemone. Certo, comandante? Espero ajudá-lo. Eu lhe convido pra ir pra nossa Twitch, trocar uma ideia comigo. Beleza? Beijo no coração. Nos vemos no campo de batalha.